O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva a vida, meu santo Saúde que foge, volta por outro caminho Amor que se perde, nasce outro no ninho Maldade que vem e vai, vira flor da alegria Trezena de junho é tempo sagrado na minha baia O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva a vida, meu santo Antônio querido, preciso do seu carinho Se ando perdido, mostre-me um novo caminho Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino Estou nos teus braços como se fosse Deus menino O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus? Sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto A espada espelhada em Deus, viva a vida, meu santo O que seria de mim, meu Deus? Obrigado, senhoras e senhores Obrigado, senhoras e senhores